Começa o jogo da Arena Show de Bola, o jogo começa com o Ricardo, o Ricardo passa o popó Popó, e o juiz está no campo rapaz, e o Ricardo chuta o gol E o Jean se defende e fica reclamando ali, tem alguém caído no gol O Ricardo chuta de novo e acerta na trave, o Ricardo está soltando bomba para todo lado Agora vamos ver a jogada do Cid, o Cid fez uma jogada espetacular Olha o Cid, o Cid está com a bola, que jogada espetacular rapaz Onde já se viu, o Cid está uma fera, esse cara tem futuro Esse homem, o popó joga para fora e o orelha cai sem chegar perto da bola E o Miranda chuta e o orelha parece o gato rapaz O orelha está muito forte nesse jogo de hoje O orelha, agora levou um frango O Ricardo fez um golaço, uma bomba de longe rapaz O Miranda está nervoso Agora o popó, o Edmilson, Edmilson está com a bola, Edmilson é perigoso Vai o Miranda de novo, vai o Bernardo, chuta para o Edmilson, Edmilson faz o gol Eu nunca vi um gol desse rapaz, como é que pode? Que golaço, golaço que não dá para entender né Mas foi gol, está valendo O Edmilson aí fez um gol espetacular E o Miranda chuta de novo E o Jean defende Jean está bom na chuta, vai segurar a bola hoje Vamos ver, lá vai Elia Zé E o... Lá vai Zé Ailton, Zé Ailton vai sozinho e chuta para o gol Fez o gol rapaz Zé Ailton é o homem do gol Muito forte o chuta do Zé Ailton Um golaço E agora... O... O... Fiona está parecendo um gato rapaz Fiona está segurando bolas nervosas E agora vamos ver a nova jogada O Jailson chuta, ninguém acredita e faz o gol Que gol do Jailson rapaz E agora uma grande jogada do Edmilson Que o Edmilson faz um gol incrível Que golaço rapaz Gol do Edmilson Isso é fantástico O super gol do Edmilson E o Cid é o Chileiro de hoje O Cid fez seis gols Como é que foi Cid? Essa performance aí depois do Carnaval Você consegue fazer tanto gol rapaz? Rapaz, Fernando foi muito bom Essa semana a gente teve um treinamento E a gente pôde hoje colocar em prática E eu tive a sorte né O time jogou bem, tocou bem Eu tive a sorte de sair artilheiro E conseguimos fazer seis gols E colocar em prática tudo O que o professor nos partiu durante a semana Maravilha O treinador está de parabéns Ele tem arma secreta Ele está segurando Ele se liberou só uma vez Semana passada Mas não teve muito sucesso E a gente nem percebeu Quem era arma secreta né Verdade Mas essa semana Hoje Deu tudo certo O time também Tocou mais a bola E você sabe Tocando mais Tudo fica mais fácil Deu tudo certo É isso aí Cílio Obrigado E até o próximo jogo Semana com certeza Hoje O segundo jogo Depois do Carnaval E teve Foi uma partida maravilhosa O que você achou da partida aí Que tomou Uma goleada Né O jogo do dia 0 Rapaz Infelizmente Nosso time não se achou Em campo hoje não Foi meio perdido E infelizmente Nós levamos O primeiro jogo Perdendo de 3 a 0 Foi uma disputa Muito acirrada E o time conseguiu Dominar a gente Temos duas falhas No início E nos perjudicou Depois No segundo jogo A gente voltou melhor Conseguiu ganhar E ganhou duas partidas seguidas Foi bom Mas o primeiro Realmente foi muito Foi fraco Mas o seu costuma Perder o seu time E tem sido melhor Nos últimos tempos Né Cílio Isso Isso Nas outras partes O sábado mesmo A gente tirou todas as partidas Quase que o executou E esse Agora infelizmente Não acertou Acontece isso Infelizmente O time já estava um pouco Cansado E não se achou em campo Mas o próximo sábado Estaremos aí Com toda a garra novamente E vamos ganhar todas as partidas É isso aí Cílio Leozé Obrigado E até sábado que vem Aqui na Arena Show de bola Caranhuns Eu Eu que agradeço A equipe Top TV Que está sempre aqui Nos prestigiando E parabenizando vocês Pelo trabalho que está sendo feito Muito bom Muito obrigado Estão aqui com o goleiro Orelha Hoje não deu muita sorte Orelha O que aconteceu Sábado passado Você estava muito bem Nas partidas Hoje não deu o mesmo resultado O que houve com o seu treinamento O que aconteceu dessa vez Orelha 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 Caiu Não roubou nada Hoje não Eu sou sincero E o goleiro Está ali para defender Mas infelizmente Hoje não deu para pegar nada Hoje passou toda Sábado passado Ainda deu para fazer Uma vitória Mas hoje Infelizmente Só deu o general na cabeça Fazer o que Mas é de jogo Infelizmente Hoje não deu para pegar nada Nada Não aproveitou nada Até no impacto Nos pênaltis eu perdi Infelizmente Hoje foi só derrota Obrigado Quer dizer então Que a defesa estava ruim E você jogou praticamente sozinho É isso? Hoje infelizmente É Praticamente Jogou O Satinho Eu e o Leandro A Leandro Se machucou Infelizmente A tendência é levar gol Se não tiver ninguém Atrás A tendência é só essa Não é levar gol Infelizmente O Gerard O Gerard O Gerard O Gerard é o goleiro vitorioso Do time de hoje Do jogo de hoje Aqui na Arena Show de Bola O time dele Estava bem preparado E teve um atleta aí Maravilhoso E conta aí Sobre o Cid E o Ricardo Foi os dois caras Que fizeram Sucesso Fizeram a diferença No campo hoje Conta aí O Gerard O resultado Bom dia a todos E a todas Desde já Agradecer primeiramente A Deus E desde já Aos companheiros Hoje É que nem a gente Já vem falando Desde aquele podcast Fernando O companheirismo Que vem aí Com a Top TV A melhor do Brasil Não brinca em serviço É dessa forma Aí a gente Vem numa questão Vai fazer dois meses Que a gente Vim trabalhando E sempre Saindo vitorioso Hoje A gente vai tirar O chapéu Para nosso amigo Cid E Ricardo Miranda Agora Agora Cid Tem uma arma secreta Ele estava Inhalando o álcool Aí para tapiar Ele disse Comer o dedo de alho Agora Eu vou dizer Agora Que eu vou trazer Uma cabeça de alho Toda semana Porque meu amigo Não estava fazendo Não A torta é a direita De bicicleta De cabeça De voo E tudo E nosso amigo Ricardo Meu amigo Hoje Olá a todos Estamos aqui Com o treinador E o professor Dijalma Dijalma Que é o treinador Da equipe Do Arena Show de bola Dijalma Hoje Nós tivemos Uma coleada Aí Temos dois Atreves Que saíram muito bem Que foi o Cid E o Ricardo Miranda Mas conta aí Como é que ficou O treinamento Da semana Com esses afagos Essa semana Ele saiu muito bem Treinaram muito Bem Focado No que ia fazer Hoje E se de hoje Deu show Ricardo Achutou umas três bolas Na trave Mas O que valeu É o físico Que eles estão bem E o psicológico E o treinamento Foi reforçado Essa semana Ou já Foi Foi um treinamento Foi mais Com resistência A velocidade A gente trabalhou E também trabalhou Muito fundamento E finalização Por isso Que se de hoje Se saiu velho Valeu a pena O treinamento Essa semana Foi Superou O ano passado Foi Foi A questão É você focar Ricardo disse Que está dormindo bem Perdeu quatro quilos Quer dizer Está focado Está querendo E vale a pena Você se preparar Se cuidar E ver o resultado O Ricardo É o único jogador Que vive de jogo Realmente Aqui na arena É o único jogador Que vive de futebol É Ricardo Esse aí pode dizer Que joga Joga os cinco dias Da semana Bolos 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 Fardamentos É especializada Na criação Desenvolvimento E confecção De uniformes Profissionais Direcionados A empresas Escolas Universidades Esportes Indústrias Condomínios Limpeza Alimentação Hotéis Fábricas Saúde Corra Não deixe Para a última hora Peça seu orçamento Agora Bolos Fardamento Chegou o Silver Steam Um produto do grupo Quasar Que traz a nanotecnologia Unindo a força Das partículas de prata Para proteger o seu veículo E toda a sua família Ele higieniza Protege E perfuma Higieniza Porque tem ação Bactericida E bacteriostática Imediata Perfeita Para os tecidos E estofamentos Dos automóveis Protege Porque suas partículas Duram por muito mais tempo E perfuma Porque conta Com fragrâncias Exclusivas Que promovem Frescor E bem-estar O Silver Steam É essencial Para o ar-condicionado Do seu veículo Pois evita A proliferação De bactérias Prejudiciais A você E a sua família E ainda forma Uma camada Protetora Em todo o habitáculo Do veículo Evitando a contaminação Leve mais segurança Para o interior Do seu carro Silver Steam A proteção Que a sua família Merece A proteção Que a sua família Merece A proteção A proteção Do seu carro